Estou aqui, meu beber, estou... Ei, se paga demais não, vamos embora, viu? Vai já já chamar a minha filha. Meu amorzinho já é nove e meia, já vai começar a chamar agora. Vamos embora, não invente não, minha gente. Misericórdia, eu tô aqui nervoso, ela não tá nem aí. Uma dovinho bem relaxada. Eu não consigo ser assim, minha gente. Eu queria conseguir, mas eu não consigo, sinceramente. Gente, isso não vai dar certo, foi lá pegar mais um. A gente já vai se embora, a gente vai perder se voa adiante. Vamos se embora, meu amor. Misericórdia, tá falando grego já, minha gente. Tô entendendo tudo, minha gente. Eu já pedi pra vocês lá. Então, se você quer ser sobrevivente. Olha, quem não tem ideia, é ela, viu? É, eu pedi carne e vinho tinto. Aí, como foi carne que você pediu? Ela falou assim, é carne e vinho ou tinto. Tinto. Não, não, é... Branco. Não é? Olha, eu entendo tudo. Eu mal tô entendendo português, imagina. Não, não. Olha, entendi tudo. Eu não entendi, minha gente. Por que afastado, hein? Não podia ser juntinho, né? Não podia ser juntinho, minha gente. Eu falei, meu... Valeu, meu... Valeu, meu... Customer Report.